Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o momento alto desta quarta-feira, a hora da nossa conversa. Quarta-feira, dia 7 de julho. Aí para os flamenguistas e os do Fluminense, em 7 de julho de 1912 houve o primeiro Fla-Flu. Acho que ainda não se chamava de Fla-Flu, ainda não era um clássico, provavelmente. E no dia 7 de julho de 1957, foi o primeiro jogo de Pelé na seleção, com a camisa 13. Pelé ainda não tinha completado 17 anos. Brasil e Argentina pela Copa Roca. Pelé fez um gol, a Argentina fez o primeiro, o Pelé empatou, mas a Argentina fez o segundo e ganhou o jogo. E no ano seguinte, Pelé seria a grande surpresa, o grande astro do primeiro campeonato mundial de futebol do Brasil, em 1958, na Suécia. E no dia 7 de julho de 1990, encerramento da Copa do Mundo na Itália, foi a primeira vez que cantaram juntos os três tenores que popularizaram as grandes áreas. Luciano Pavarotti, que nos deixou em 2007, e os espanhóis Plácido Domingo, que está com a minha idade, e José Carreiras, que eu acho que está com 70, 72 anos, se não me engano. A Itália ganhou, perdão, a Itália foi a anfitriã, quem ganhou foi a Alemanha, tricampeonato. Vice ficou a Argentina. A propósito, amanhã, 8 de julho, vai fazer sete anos do 7 a 1 no Mineirão, Alemanha. Bom, não esqueça de se inscrever, e ao final de dar o seu like ou seu dislike, e vamos aos outros assuntos de hoje. Bom, CPI mais um fiasco, rotundo fiasco. Foi lá depor, o ex foi afastado, perdeu o cargo em comissão, diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Disse lá que aquele cabo da PM de Minas Gerais, uma figura totalmente estranha, é um picareta. O cabo disse que ele pediu que marcaram um jantar, e durante esse jantar o Roberto pediu um dólar por dose para 400 milhões de doses. 400 milhões de dólares, mais de 2 bilhões de reais de propina. Esse é livro Guinness, né? Pelo tamanho da mentira a gente vê de que se trata, né? Não faz sentido, é inverossímil, como lembrou o senador Tasso Gereissat. E aí já estava aquela coisa, ninguém mais sabia, e agora derrubou mais. Não fica nada em pé lá na CPI, as narrativas não conseguem ficar em pé. Chega um depoente e diz, não, não aconteceu, não foi isso. E aí lá pelas tantas, Omar Aziz, que já caçou, é interessante que ele já tirou o passaporte do Wizard, e ele próprio está sem o passaporte, por razões óbvias. A mulher dele foi presa duas vezes, os irmãos todos foram presos, e hoje ele deu voz de prisão para alguém, para o Roberto Dias. Por quê? Porque ele disse que está registrado no celular do cabo, que o cabo ligou para uma pessoa e disse, ó, está fechado, já conversei com o Roberto Dias, jantamos juntos. E que o Roberto Dias disse que foi inopinado, que não foi combinado, que ele estava jantando com outra pessoa, um antigo companheiro do Ministério da Saúde, quando chegou o cabo. E aí eu lembro do depoimento do cabo, na CPI, que ele disse que estava num hotel em Brasília, e quando recebeu um telefonema dizendo, vai para lá que o fulano está lá no restaurante. Mas, para o presidente, disse que estava afirmando que ele estava mentindo, ao dizer que não combinou o jantar, e que, portanto, estava praticando perjúrio, e deu-lhe voz de prisão, e ele foi conduzido pela polícia legislativa, polícia do Senado, para a polícia federal. Juristas que me ligaram, falando do absurdo disso, disse que amanhã é dia de a advogada de Roberto entrar no Supremo com uma ação de abuso de poder contra o Maraziz. e que dava vontade, segundo os juristas dizendo, dava vontade de entrar lá e mostrar para ele o absurdo da cena. Porque ele vai à polícia federal, diante de um delegado, ele assina uma declaração, como é que eles me contaram, que é um termo de responsabilidade e de conduta, e se estabelece uma fiança, provavelmente uma fiança simbólica, ele vai embora para casa. Mas o Maraziz conseguiu, estava a CPI cada vez afundando mais, parece aquela escolinha. E aí só ameaçava de prisão e não prendia ninguém, resolveu prender. Ele disse, é para agora, chegou a declarar isso, agora ninguém mais vai querer brincar aqui. Era para dar esse recado, então prendeu lá, pegou um boi de piranha, digamos, e deu voz de prisão. A coisa ficou ainda mais evidente. E na Câmara, a Comissão de Ética, por 12 a 8, aprovou suspender por meio ano o mandato do deputado Daniel Silveira, que na verdade é mandato de 31.789 eleitores do Rio de Janeiro. Quer dizer, para eles não existe o artigo 53 da Constituição que diz que deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Na opinião dele tinha que fechar o Supremo, que o AI-5 é que fez bom trabalho, não sei o quê. Opinião é palavra. Aí, agora, o pessoal lá presente, do PSOL, do PT, do PSDB, queria mais, queria caçar o mandato dele. Mas isso não é uma decisão, ainda vai para o plenário votar. Então, lá no Senado se diz que liberdades são relativas, o senador dá voz de prisão para um depoente, é mais ou menos lá como o Torquemada fazia, lá na Inquisição, e lá na Câmara eles consideram, não, tudo bem, o artigo 53 não está valendo para nos dar garantia de opiniões, palavras e votos em nome do mandato que a gente recebeu dos eleitores. Essa inviolabilidade é deles como representantes de eleitores, é o mandato. Está difícil, não é? Parece que... Bom, acho que não estão ensinando democracia nas escolas, essas coisas básicas que eu aprendi no grupo escolar, nos anos 40. Aulas de cidadania que a gente tinha. Bom, vamos em frente. O presidente Bolsonaro, numa entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre, tradicional, emissora de lá, declarou publicamente, enfim, que ele vai indicar o nome de André Luiz de Almeida Mendonça para a vaga que vai ser aberta dia 12 no Supremo com a aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio Mello. Eu tinha falado ontem do livro, eu achei o livro que André Mendonça me deu, diz aqui, ao estimado Alexandre Garcia, um ícone do jornalismo brasileiro, com admiração, André Mendonça. O livro se chama O princípio de validade na prova em casos de corrupção. Esse livro está escrito em espanhol, ele produziu quando estava na Universidade de Salamanca, famosíssima, do reitor Unamuno. Aqui, O princípio de validez da prova em casos de corrupção. Bom, vamos em frente. Eu, há pouco, antes de gravar, eu estava participando de um debate dos 70 anos do Sindicato Rural de Campo Grande, Corguinho e Rochedo. Estava lá o governador, do debate participou o secretário Riedel, de infraestrutura, o presidente do sindicato, o Alessandro, e eu, meu Deus, como eu fico orgulhoso quando eu aprendo essas coisas que estão sendo feitas no Brasil. Olhem só, Mato Grosso do Sul. O governador falou de uma ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, que vai fazer, ele falou, ligação bio-oceânica. Eu entendi, é bio? Não, é bi-oceânica. Atlântico e Pacífico, ali, via Mato Grosso do Sul. Aí vai ter a ferrovia, a nova Ferroeste, que aí vai de Paranaguá, do porto de Paranaguá, passa por Cascavel, e lá vai, até Maracaju, 1.285 quilômetros de Cascavela a Maracaju, e depois vai para o Pacífico, se for necessário. E lá em Porto Murtinho, um porto para carregar pelo Rio Paraguai para os portos de Buenos Aires, de Montevidéu, a produção de lá, e mais, ferrovias estaduais ligando os dois Pantanais. E aí completando a infraestrutura, uma grande obra de eletrificação rural, levando energia elétrica. Mato Grosso do Sul. E aí eles mostram o seguinte, aumentou a área preservada, a reserva, em três vezes, triplicou. mas e diminuiu a pastagem, a área de pastagem. E aumentou a produção de carne, da pecuária. O nome disso é produtividade. E a moda, em todo o agro brasileiro, a moda é a sustentabilidade. O projeto deles lá é carbono zero, até dentro dos próximos anos. Ainda nesta década. Só para quem não sabe, eles produzem soja, milho, suínos, gado bovino, papel, celulose. Esse é o Mato Grosso do Sul. Então, como sempre, terminando com boas notícias. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. Obrigado.